que maravilha né irmãos que privilégio nós temos da parte do Senhor nosso Deus esse domingo nós vamos nessa manhã e no culto noturno se Deus permitir concluir essa série temática sobre a doutrina do arrependimento e eu quero lhes convidar que abram a Bíblia Sagrada a Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus conforme o registro de Lucas capítulo 3 quero pedir que você abra a sua Bíblia nesse texto e deixe o texto aberto e eu vou fazer algumas considerações antes de ler a escritura que está no Evangelho de Lucas capítulo 3 eu quero fazer nesse início uma consideração uma analogia daquilo que a Bíblia ensina sobre a fé e aí nós chegaremos a uma conclusão sobre essa analogia que respalda também o mesmo princípio no que diz respeito ao arrependimento e eu lhes pergunto nessa manhã o conhecimento que você tem da escritura o que autentica a veracidade da fé a luz da Bíblia o que que diz que uma fé é uma fé verdadeira é uma fé salvadora o apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Gálatas ele vai dizer que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor Tiago por sua vez ele usa um outro conceito para falar desse mesmo tema para falar do que que é que atesta que a fé é verdadeira ele faz uma pergunta e ele responde está escrito assim meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo assim também a fé se não tiver obras por si só está morta Paulo diz que a fé que o valor está na fé que atua pelo amor e Tiago vai dizer que uma fé verdadeira uma fé salvadora é uma fé que tem como comprovação de que ela de fato é verdadeira são as obras uma fé que não é comprovada pelas obras diz Tiago que é fé de demônio cres tu que Deus é um só fazes bem até os demônios creem e tremem então meus queridos a autenticidade da fé de acordo com o que nós estamos vendo o que credencia que a fé é verdadeira são as obras a fé salvadora gerada pelo evangelho se materializa por meio daquilo que nós fazemos então não se iluda não pense que a fé é apenas uma verdade doutrinária conceitual abstrata ela precisa se materializar por meio daquilo que nós fazemos se é assim então vamos ao pressuposto da analogia do arrependimento e quanto ao arrependimento o que atesta que o arrependimento é verdadeiro que uma pessoa de fato se arrependeu dos seus pecados da sua vida pregressa de tudo quanto ela fazia do jeito como ela pensava do como ela falava das obras que ela realizava o que que mostra que de fato aconteceu o arrependimento eu poderia nessa manhã falar de várias características que comprovam o verdadeiro arrependimento mas eu procurarei ir direto ao ponto que vai trazer a materialidade do verdadeiro arrependimento a evidência concreta do verdadeiro arrependimento que a bíblia vai dizer que é o fruto o fruto do arrependimento o fruto do arrependimento Jay Park ele vai dizer o seguinte ele define o arrependimento dizendo assim arrependimento significa mudar hábitos de pensamento atitudes ponto de vista política direção e comportamento na medida certa para deixar de lado o caminho errado e seguir o caminho certo Jay Park arremata essa ideia dizendo arrependimento é na verdade uma revolução espiritual é uma revolução espiritual e meus irmãos e irmãs conforme o ensino da escritura o verdadeiro arrependimento vem acompanhado pelos frutos não trata-se apenas de uma verbalização de uma assimilação teológica ou doutrinária é o fruto que comprova que a mente de fato foi transformada portanto a marca do verdadeiro arrependimento é aquilo que a gente consegue ver de uma pessoa que estava alienada de Deus de uma pessoa que era promíscua e de repente começa a viver uma vida santa de uma pessoa que levava uma vida de mentira e começa a falar a verdade de uma pessoa que tinha uma vida de idolatria e abandona os ídolos para servir o Deus vivo assim como a fé sem obras é morta e inoperante da mesma forma o arrependimento sem fruto é falso fé sem obras é morta inoperante e arrependimento sem fruto sem a comprovação de que a mente foi transformada de que o coração foi transformado pelo evangelho também é falso não passa de religiosidade vazia Lucas capítulo 3 versículo 7 a 14 dá conta desse tema da mensagem proferida pelo profeta João Batista convido você portanto a voltar ao texto e a colocar os seus olhos em Lucas capítulo 3 versículo 7 que diz assim dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizadas raça de víboras quem vos induziu a fugir a fugir da ira vindoura produzi pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo então preste atenção então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes mestre que havemos de fazer respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado também saudados lhe perguntaram e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo diz a palavra de Deus o verdadeiro arrependimento é o tema da nossa mensagem nessa manhã meus irmãos depois de quatrocentos anos de silêncio um homem é levantado por Deus para ser o percussor do messias para ser o mensageiro o silêncio foi rompido e a voz de Deus está ecoando no deserto e essa voz de Deus e essa mensagem de Deus dada a esse homem proferida às pessoas é uma mensagem incisiva é uma mensagem carregada de autoridade e ele com a sua mensagem ele está tirando aquelas pessoas do seu conformismo religioso confrontando a hipocrisia e aquela vida que aquelas pessoas levavam eu quero crer de todo meu coração que Deus nessa manhã nos alcança também com esta mesma mensagem ela é viva ela é poderosa e ela não ficou confinada a um espaço uma cultura a um tempo e a um lugar é muito precioso você voltar os olhos e manter a sua bíblia aberta porque no versículo de número 2 desse capítulo está escrito assim veio a palavra de Deus a João filho de Zacariz no deserto veio a palavra de Deus a João nós percebemos aqui e para a gente evoluir nessa exposição nós percebemos que a mensagem que este homem anuncia que confronta que diz as pessoas aquilo que elas precisavam ouvir ela tem uma fonte a fonte é o próprio Deus ele não inventou essa mensagem ele não criou essa mensagem mas nós vemos que essa mensagem tem um conteúdo um conteúdo denso mas ao mesmo tempo é um conteúdo muito direto muito direto e assim esse homem de Deus esse mensageiro precisa dar conta disso precisa anunciar com veemência com todas as suas forças suas vísceras com ousadia aquilo que Deus quer que o povo seja notificado nesse texto eu vou repartir com vocês três três lições três grandes lições que diz respeito e que tem uma evolução sobre o verdadeiro arrependimento a primeira mensagem a primeira lição é para quem o profeta prega eu queria que você prestasse atenção nisso no primeiro e segundo ponto eu vou gastar menos tempo e no terceiro é bem provável que eu gaste um pouquinho mais de tempo vejam vocês que o versículo três diz assim ele percorreu toda a circunviziança do Jordão pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados versículo 7 diz assim dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizadas e o evangelista Mateus diz que ele pregava também para os fariseus e os saduceus e os mestres da lei veja só para quem o profeta pregava é preciso que você entenda isso e porque ele está fazendo isso a pregação do profeta ela tinha como alvo uma região geográfica bem ampliada e bastante inusitada era o deserto e as margens do Jordão era onde esse homem pregava o profeta ele pregava meus irmãos e minhas irmãs para todas as pessoas indistintamente todas as pessoas a sua mensagem tinha como alvo todas as classes de pessoas ele pregou para a elite do judaísmo ele pregou para o político ele condenou Herodes que havia se apropriado da mulher do seu irmão e estava vivendo em adultério ele disse isso para ele ele não aliviou ele chamou aquele homem ao arrependimento ele pregou para servidores públicos soldados e publicanos ele pregou para mulheres ele pregou para homens todas as pessoas que estiveram diante dele puderam ouvir a sua mensagem ele pregou para crianças e para mulheres e para todos indistintamente porque todos indistintamente precisam de arrependimento você homem precisa se arrepender dos seus pecados você mulher você precisa se arrepender dos seus pecados crianças vocês precisam se arrepender dos seus pecados adolescentes vocês precisam abandonar os seus pecados jovens moços e moças vocês precisam abandonar os seus pecados nessa manhã Deus está nos dizendo, Deus está falando a todos nós nessa manhã que nós precisamos nos arrepender, o profeta portanto pregava as multidões, em segundo lugar o que o profeta pregava vejam vocês que o versículo de número 2 vai dizer que ele pregava batismo de arrependimento versículo 3 vai dizer que ele se dirigia às pessoas chamando-as de raça de víboras versículo 8 diz que ele chama aquelas pessoas a que deem frutos dignos de arrependimento e ele procede falando para aquelas pessoas que o machado já está posto a raiz e a árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada ao fogo portanto irmãos, o que nós vemos aqui sobre a mensagem do profeta o teor da sua mensagem é que o profeta diferente dos mestres dos líderes religiosos do judaísmo naquele momento ele não anunciava às pessoas a tradição do judaísmo ele pregava a palavra de Deus o que veio a ele e foi entregue a ele no deserto foi a palavra de Deus a palavra de Deus porque só a palavra de Deus tem poder de mudar as pessoas só a palavra de Deus tem poder de trazer esperança para o coração do desesperançado só a palavra de Deus tem poder para transformar os corações pecaminosos a mensagem era portanto profética a mensagem tinha teor de alerta ele se dirige àquelas pessoas e diz àquelas pessoas raça de víboras como que denunciando a hipocrisia daquelas pessoas chamando aquelas pessoas ao arrependimento a mensagem era confrontadora pois ele denunciava aquela religiosidade sem vida com Deus ele não aliviou para aquelas pessoas a mensagem falava do juízo de Deus se não houver uma mudança de rumo se não houver um arrependimento não resta uma outra sinalização um outro lugar senão o inferno para aquelas pessoas que não se arrependem o machado está posto a raiz a árvore que não dá bom fruto será cortada será lançada ao fogo meus irmãos a mensagem paz e amor não traz mudança de vida não traz mudança de vida a mensagem que leva o indivíduo a conversão e a santificação não é uma mensagem paz e amor não é não é nós precisamos parar de achar que nós precisamos abrandar a mensagem do evangelho para atrair as pessoas pessoas atraídas sem a mensagem da confrontação sem o evangelho santo do senhor jesus que ao mesmo tempo traz esperança e consolo mas exige que as pessoas se arrependam se converta dos seus maus caminhos não pode transformar as pessoas uma religião que atrai as pessoas sem que elas sejam regeneradas sem que elas tenham passado pelo novo nascimento acaba gerando uma comunidade de sinagoga de satanás de pessoas que são ímpias e que vivem impiedosamente por isso nós paramos precisamos parar e refletir profundamente e avaliar sobre os rumos da igreja sobre o modo como nós comportamos com os nossos amigos e pessoas afins que estão num relacionamento interpessoal conosco e nós às vezes queremos além de sermos omissos às vezes queremos amaciar enquanto que Deus está dizendo não é esse o caminho não é esse o caminho o profeta jonas depois de arrependido ele finalmente pregou aos ninivitas e ele não pregou aos ninivitas uma mensagem de paz e amor ele disse para os ninivitas numa sentença ainda 40 dias e Nínive será subvertida uma cidade que precisava ser percorrida em 3 dias ele fez isso em um dia como que correndo a sensação que eu tenho é que Jonas diante daquele cenário e como que o seu coração era ou estava diante daquele povo mas agora tentando ser obediente a Deus a sensação que eu tenho é que ele passa correndo e dizendo ainda em 40 dias e a cidade será subvertida resultado 120 mil pessoas se dobraram diante do Senhor se arrepender dos seus pecados ficaram numa consagração de jejum abandonaram a idolatria e creram no Senhor Deus uma mensagem de paz e amor não acorda uma sociedade imoral não acorda uma sociedade violenta não acorda uma sociedade corrupta não acorda os moribundos e aquelas pessoas que estão em coma dentro da igreja brincando de ser crente a mensagem que nos chama o arrependimento é severa e dura e solene mas é ela que nos aproxima de Deus é ela que nos aproxima de Deus em terceiro lugar por que o profeta pregava vejam vocês que o versículo 3 vai dizer que ele estava pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados no versículo 7 ele dizia as multidões que saíram para serem batizadas e chama essas pessoas de raça de víboras mas a tônica do profeta é uma só levar as pessoas ao arrependimento é por isso que ele pregava ele queria ver essas pessoas transformadas irmãos o profeta João Batista que desponta e surge nesse lugar inusitado ele é um arauto de Deus ele é um atalaia de Deus alguém que está na torre de vigia gritando em alto e bom som sobre o perigo da perdição ele prega para preparar o caminho do Messias ele é um percursor ele convida as pessoas a que elas se preparem para que elas tenham o encontro com o Senhor Jesus Cristo que haveria de surgir brevemente o profeta pregava porque ele ele almejava ver o fruto do arrependimento como uma comprovação de uma vida transformada de uma vida piedosa de uma vida alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus o profeta sabe e por isso ele prega sobre o fruto do arrependimento como resultado da mudança da mente da mudança da mente e aqui nós vemos duas facetas dessa mudança da mente a primeira é que o fruto do arrependimento ele tem relação prioritária vertical prioritariamente vertical o fruto do arrependimento de uma mente que foi transformada de um coração transformado tem relação direta com Deus com a percepção que a pessoa passa a ter de Deus a compreensão que a pessoa passa a ter da santidade de Deus do caráter de Deus dos atributos de Deus desse Deus que é santo e puros de olhos e isso envolve como comportamento novo comportamento que vai ser respaldado pelos frutos que acompanham uma nova direção uma nova direção vejam escutem o que Paulo diz na primeira carta aos tessalonicenses capítulo 1 versículo 9 escutem pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro o arrependimento faz essa mudança na mente e no coração e faz com que a pessoa recobre e mude de rota ela que estava andando numa outra direção cada vez mais distante de Deus quando é convertida quando é levada ao arrependimento ela se volta para Deus e passa a servir ao Deus vivo e o Deus verdadeiro o verdadeiro arrependimento é comprovado portanto pela mudança de direção talvez você pode achar que o fato de você pertencer uma denominação religiosa que isso é garantia de que você está assegurado não é verdade se não houve mudança de rota se você não se voltou para o Deus vivo e verdadeiro e se você não está servindo esse Deus verdadeiro significa que você ainda não mudou de direção você tem religiosidade você vem você comparece mas no dia a dia você continua sendo ímpio e vivendo impiamente sem Deus sem temor sem fé sem confiança no Deus vivo e verdadeiro então o primeiro aspecto da mudança de um verdadeiro arrependimento é em relação a Deus em relação a Deus e sabe irmãos e aqui eu me dirijo crianças presbiterianas adolescentes e jovens presbiterianos filhos de crentes eu quero te dizer uma coisa eu quero lhes dizer uma coisa muito séria nessa manhã sobre o perigo do orgulho religioso familiar João sabe que essas pessoas estão envolvidas nessa tradição familiar de religião de apego ao conjunto de verdades que envolve a tradição a interpretação dos ancestrais e aquelas pessoas que estão ouvindo João como vocês estão me ouvindo nessa manhã elas estão apegadas a isso e elas acham que isso é suficiente portanto ele diz assim no versículo 8 produzir pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão a tradição religiosa de pessoas de famílias pode gerar um orgulho religioso sem vida sem Deus sem mudança o tradicionalismo irmão sem vida ele arrasta a pessoa para o inferno e o que é pior ela viveu durante um tempo dela durante a convivência com o povo da fé com a família da fé dentro dessa tradição mas sem fruto e isso gerou uma falsa segurança ela pensou que ela estava segura por ser filha de crente por ser da terceira da quarta geração de presbiterianos de assembleanos de batistas de metodistas você precisa se arrepender senão você terminará na penitenciária de Deus que se chama inferno João sabia que aquelas pessoas estavam construindo erigindo uma muralha para se blindar e para dizer quem sabe e para objetar nós não precisamos de arrependimento nós somos descendentes de Abraão você precisa se arrepender você precisa mudar de vida o segundo aspecto do arrependimento da mudança da mente do coração tem relação concreta com essa esfera horizontal primeiro vertical minha relação com Deus mas isso é simultâneo isso altera também a compreensão que eu tinha e como que se desenvolvia as relações interpessoais com os outros vejam vocês que quando as pessoas vão perguntar João o que elas tem que fazer como é que elas tem que viver agora as três as três lições os três direcionamentos que João dá envolve pessoas e dinheiro envolve pessoas e dinheiro todas elas falam de dinheiro de alguma forma e falam de relacionamentos como é que a gente tem que viver de agora em diante vejam vocês que no versículo de número 10 está escrito assim então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer e o que João diz respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo quando os publicanos perguntam pra ele ele vai dizer a mesma coisa versículo 3 não cobreis mais do que o estipulado no versículo 14 ele vai dizer também aos soldados que perguntaram a ele ele diz e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa contentai-vos com o vosso soldo o que ele está dizendo que a mudança da mente que diz respeito ao realinhamento com Deus também tem reflexo nas relações com as pessoas tem reflexo na relação com as pessoas aquelas relações que eram distorcidas são endireitadas como resultado do verdadeiro arrependimento aquelas relações que nós tínhamos que era pra tirar proveito daquilo que o outro poderia nos oferecer nós mudamos nós queremos relacionar com as pessoas não por conta daquilo que elas podem nos dar mas porque agora nós somos parte com ela no reino de Deus o arrependimento que é a mudança da mente do coração mostra que uma mudança concreta quanto ao nosso equívoco relacional com pessoas e com dinheiro precisa ser alterado precisa ser alterado às vezes a gente pensa que tem a ver com as idolatrias que são palpáveis daqueles ídolos que nós construímos como fruto da nossa imaginação e da nossa criatividade ele está dizendo não é isso também mas mais do que isso se você notar portanto você vai constatar que os exemplos dados e os direcionamentos dados pelo profeta envolvem portanto dinheiro e pessoas os três conselhos que envolvem dinheiro e pessoas falam da seguinte coisa primeiro vocês que tinham a prática de avareza precisam agora exercer a generosidade sejam generosos acudam as necessidades daqueles que tem ele diz aí o texto ele diz quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo pare de ser avarento abandone a idolatria da avareza pare de ser materialista reparta com aqueles que necessitam que tem necessidades reais isso é arrependimento quando nós nos convertemos ao senhor e nós não conseguimos olhar para o lado para a direita nem para a esquerda para aqueles que estão à nossa volta às vezes parentes às vezes amigos às vezes vizinhos às vezes membros da família da fé nós precisamos nos arrepender precisamos nos arrepender quando nós não cuidamos uns dos outros quando nós ficamos sabendo que os nossos irmãos estão enfermos e nós não devamos uma palavra de consolo de encorajamento isso tem a ver com aspecto de omissão e de coração endurecido é preciso se arrepender é preciso se arrepender segundo da generosidade para o exercício da honestidade sejam honestos ele precisava dizer isso para esse servidor que era os publicanos ele vai dizer não cobreis mais do que o estipulado existe uma norma existe uma taxa que é para ser arrecadada dos impostos e vocês não devem exorbitar não devem extrapolar não devem angariar fundos de modo desonesto e leviano sejam honestos sejam honestos pare com as trapaças pare com essa ideia criativa de achar que é esperto para tirar proveito arrancando os outros o que não se devia arrancar irmãos quando eu quando eu me mudei para a cidade meu pai tinha um negócio e ele ele comprava carros velhos e ele reformava aqueles carros velhos carros batidos com marisia na nossa região a lataria do carro é muito atacada pela marisia e então havia um acordo com o serviço de lanternagem da mecânica especialmente da lanternagem que era para dar aquela aparência bonita então se emaçava aquele lugar onde havia muita marisia mas ali por baixo estava podre e existia toda uma articulação para ludibriar a pessoa e fazer com que ela encantasse com aquela situação com a pintura com aquilo que era visível e em pouco tempo depois de comprar gato por lebre a pessoa ia perceber que aquela massa ia como que estourando explodindo mas quando o senhor jesus chegou para nós não deu mais não dá para viver mais assim não dá para fabricar argumento e imagens para que a pessoa fique impressionada e seja enganada e você possa tirar proveito honestidade tem a ver com pessoa que se arrependeu que se arrependeu não pode ser como o discurso do cigano que estava vendendo o cavalo e o comprador perguntava ao cigano ele tem algum defeito e o cigano dizia o defeito está na vista e a pessoa perguntava ele tem algum defeito e o cigano dizia o defeito está na vista e a pessoa comprou depois e viu que o cavalo era cego talvez você saia em defesa do cigano mas o cigano deu a pista para ele deu coisa nenhuma pare de ser desonesto pare de ser desonesto com a sua família seja verdadeiro tenha tenha lisura na sua vida na sua conduta na sua fala no seu pensamento pare com isso pare com isso da generosidade para a prática da honestidade e para a aplicação da justiça equidade equidade é necessário ele vai dizer para os soldados e também soldados lhe perguntaram e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa contentai-vos com o vosso soldo esse traço de corrupção dentro de uma corporação militar como as vezes a gente escuta falando de indivíduos irmãos porque a corporação é treinada e tem homens que velam pela lisura pelo compromisso com as leis e cumprem mas de quando em quando a gente escuta falando de que um ou outro acabou sucumbindo acabou extrapolando nas esferas do exercício da aplicação da justiça e da lei o que João está dizendo? mude a conduta de vocês no trato com as pessoas não use da autoridade que vocês têm para tripudiar sobre o fraco não use da autoridade que vocês têm para que vocês ofereçam denúncias e fabriquem evidências de crimes que não existiram não deem essa que não falte em vocês essa satisfação pelo salário de vocês o soldo que vocês sejam contentes com isso irmãos pessoas convertidas e arrependidas são pessoas que encontram seu contentamento no senhor jesus na obra do senhor jesus naquilo que o senhor jesus fez e sabe por que que João está trabalhando isso irmãos? é porque o arrependimento apenas conceitual é uma doutrina platônica abstrata conceitual é só abstrato coisa que fica apenas no campo da ideia não é arrependimento arrependa-se nessa manhã dê comprovação que de fato esse novo comportamento com Deus com Cristo por conta do que Cristo fez venha acompanhado pelos frutos de um modo visível fruto de arrependimento tem a ver com as rupturas que nós fazemos com o estilo de vida que nós levávamos o marido que não imitava o senhor jesus na relação conjugal passa a imitar o senhor jesus um homem arrependido o marido que era ríspido orgulhoso prepotente maligno filho de bilial que massacrava a sua esposa com rispidez que era omisso na sua liderança ele começa a demonstrar a partir do momento que ele se arrependeu evidências de um fruto de que a mente foi transformada o fruto do arrependimento ele precisa ser concretizado por meio dessa quebra com uma vida mundana uma vida sem Deus um comportamento agora que passa a ser demonstrado por uma nova vida que foi gerada pelo espírito de Cristo que agora tem a ver com a união com Cristo de uma mente que de fato agora foi transformada necessariamente o fruto acompanha este novo comportamento como é que eu sei como é que eu sei como é que a esposa sabe que o marido se arrependeu como é que o esposo sabe que a esposa se arrependeu como é que os pais sabem que os filhos se arrependeram como é que os filhos sabem que os pais estão arrependidos e que foram transformados pelo evangelho do Senhor Jesus é quando os frutos são vistos você pode ter o discurso mais eloquente da teologia reformada da sã doutrina se não tem frutos talvez você ainda não seja salvo e precisa se converter dos seus maus caminhos é preciso é preciso uma vida transformada é preciso se arrepender é preciso voltar para o Senhor nosso Deus nessa manhã eu quero finalizar eu preciso finalizar eu quero finalizar dizendo que a razão entretanto o porquê porquê eu abandono o pecado porquê eu rompo com a vida em razão da mensagem do evangelho eu faço isso por conta daquilo que Cristo fez por mim eu recebi algo incrível Deus me presenteou com uma grande salvação e diante dessa oferta maravilhosa não dá mais para ficar onde eu estava não dá mais para viver como eu vivia e eu faço isso não para tentar conquistar o que é oferecido eu faço isso por conta daquilo que Ele já doou para mim sabe porquê irmãos? porque eu sou recordado eu sou eu sou instruído sobre aquilo que o Senhor Jesus sofreu na cruz porque o Senhor Jesus sofreu por aquilo que eu praticava por aquilo que eu vivia que eu pensava que eu falava que eu omitia que eu realizava como obras e agora eu não quero mais viver na prática daquilo que levou meu Salvador para a cruz que deixou meu Salvador exposto diante dos anjos diante da criação que fez com que o meu Salvador sofresse na cruz eu portanto não quero mais ser tolerante com o pecado por conta do Senhor Jesus eu não devo mais cultivar aquilo que eu vinha cultivando porque o meu Salvador morreu no Calvário justamente por conta daquilo então não faz mais sentido eu ter apego eu ter amor eu ter afeições por tudo aquilo que fez com que o meu Salvador fosse para a cruz e por conta disso eu respondo com obediência arrependido e fé para honrá-lo e viver para o seu inteiro agrado eu quero convidar você a orar nessa manhã eu quero convidar você a ficar em pé de qual pecado você precisa se arrepender nessa manhã que fruto você precisa demonstrar que você de fato se arrependeu que sua mente foi transformada quais são as áreas na sua vida como marido que você precisa se arrepender urgentemente quais são as áreas que você como esposa como mãe precisa se arrepender quais são as áreas que as nossas crianças os nossos filhos precisam se arrepender quais são os pecados que os nossos adolescentes precisam romper imediatamente se arrepender e voltar para o Senhor Jesus quais são os pecados que os nossos moços e moças precisam se arrepender ah queridos Deus tem interesse que haja arrependimento e ele é gracioso para efetuá-lo ele nos chama ele denuncia o nosso pecado mas ele oferece solução ele diz tem solução a solução não está em você a solução não está nas normas da igreja a solução não está na instituição está em Jesus a motivação para você deixar os seus pecados precisa ser terminantemente o Senhor Jesus e a sua obra uma mente transformada será motivada a viver uma vida santa por conta do bendito salvador Jesus você só vai romper com seus pecados com a sua vida miserável pecaminosa se você compreender que a notícia grandiosa está no Senhor Jesus ele é a razão de estarmos aqui ele é o motivo de sermos alvos da mensagem do evangelho nessa manhã Senhor Deus tenha compaixão de nós tenha misericórdia da igreja tenha misericórdia das famílias que aqui estão que nessa casa nessa manhã haja transformação restauração da mente do coração que haja mudanças concretas palpáveis visíveis que dignifiquem o teu santo nome Senhor que traga alegria para o seio da família para que a família possa perceber e regozijar-se na tua intervenção realizada na nossa vida nessa manhã que haja salvação aqui nessa manhã que aqueles que adentraram aqui que estavam perdidos sem rumo sem Cristo sem vida sendo conduzido pelo diabo pelo mundo pelo pecado que nessa manhã haja uma ruptura radical e um regresso um retorno para o Senhor Jesus e que essa pessoa passa a partir de então a servir o Deus vivo e o Deus verdadeiro a quem nós adoramos nessa manhã despedaça as correntes Senhor que tantas vezes nos aprisionam as algemas do pecado e coloca-nos em liberdade em Cristo Jesus é a nossa oração com ações de graças em o nome do Senhor Jesus amém